Olá pessoal, nessa aula nós vamos ver os textos de apoio e a coletânea, o que que esses textos que vem na dissertação argumentativa, nas propostas de redação, por exemplo, como na redação do Enem, ele pode ser favorável, ele pode ser utilizado ou não pelo candidato, certo? Em que momento ele facilita ou não? Primeira coisa, um texto, uma coletânea de texto dentro da dissertação argumentativa, você tem ali mais ou menos três a quatro textos bases. Para que servem esses textos? Apenas para direcionar para que lado você tem que levar a discussão da redação, tá? Você não pode utilizar nada que tenha nesse texto, ou seja, você não pode pegar um pedaço desse texto para servir de referência na sua redação. Quanto mais pedaços do texto você tira, quanto mais preso a tua dissertação argumentativa, a sua redação está do texto base, dos textos motivadores, menos pontos você ganha, ok? Então vamos supor, existem algumas estratégias que a gente pode entender o que o texto base quer dizer e utilizar como referência. Vamos supor que esteja escrito que 70% da população brasileira é alfabetizada. Eu não posso usar essa estatística. Lembrando que para servir de citação, que tem a ver com coletânea e texto base, as citações elas precisam ter uma referência muito forte. Então, se você vai ditar ali, se você vai colocar ali uma referência que tem a ver com estatística, você automaticamente precisa dizer de onde, qual foi o veículo dessa informação. Segundo dados do IBGE publicado na revista, informa que 70% da população brasileira não é, aliás, é alfabetizada. Vamos supor que esteja escrito isso na sua, no teu texto base lá, né? Em um dos textos motivadores. O que que você pode usar? Você pode colocar, por exemplo, que 30% da população brasileira não é alfabetizada. Você mudou essa estatística. E ainda assim, informar que os dados do IBGE, dados do IBGE publicados na revista veja de 2020, informam que apenas 30% da população brasileira não é alfabetizada, certo? Ou seja, eu modifiquei, eu não poderia usar exatamente a estatística colocada lá naquele texto. Dentre esses textos, a gente tem dois ou três textos bases escritos, como um pedacinho de um texto científico, uma entrevista com alguém, algo bem popular. E a gente normalmente tem uma imagem. Essa imagem, ela pode ser uma charge, um quadrinho, tá? Daí a gente vai fazer a análise desta daqui. Vamos supor que essa imagem sirva como um dos textos, lembrando que imagem é texto, desde que haja informação, é um dos textos base da nossa proposta de redação, que seria, vamos supor, economia verde, né? Questão do meio ambiente. Um dos textos base seja este, esse cartoon, né? Para que lado esta imagem está levando toda a discussão do, da economia verde, do meio ambiente, da preservação do meio ambiente? Tirando um pouco essa romantização da questão de você entender o meio ambiente como preservar os animaizinhos do mar, tá? E você entender economicamente, politicamente, essa vertente da economia verde, da preservação do ativismo real, ok? Então, a gente tem aqui uma indústria, né? Uma carinha de mar, porém com posicionamento de educador, de professor, com a varinha e tudo. Essa indústria, ela polui o céu, ela polui a atmosfera de modo geral, né? Ela polui o oceano e ela está educando sobre sustentabilidade o país. Ou seja, há uma inversão de valores quando o país deveria criar regras, né? Dominar as regras em relação a uma sustentabilidade, a uma preservação do ambiente, né? Essa economia verde. Quem está ditando essas regras, essas regras são as grandes indústrias. Ou seja, o poder político e econômico, ele está falando muito mais do que o bem-estar da população, o bem-estar do Brasil, de modo geral, quando a gente está trazendo isso para o Enem, lembrando que o Enem é Brasil, ok? Então, a interpretação dos textos motivadores, sendo eles imagem ou não, é fundamental para você entender para que lado você tem que escrever a sua redação, para que vertente você tem que levar o tema, ok? Na próxima aula, nós veremos o apoio das citações como coletâneas para dar subsídio à sustentação dos nossos argumentos. Então, até lá. E aí